Música Vamos, vamos para a faixinha, desceu, subiu, vai, não, não vale, desceu, vai, dá mais, desceu, vai, dá mais, desce, vai, corra, 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 dá mais um, vai, vai, vamos para a faixa ainda, desceu, subiu, vai, não, não vale, desceu, vai, dá mais, desce, vai, dá mais, desce, corra, 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 dá mais um, vai, 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 mais, boa,